Ai, oiô, eu nasci pra sofrer Fui olhar pra você, meu zóio fechou E quando o zóio eu abri Quis gritar, quis fugir Mas você, não sei por que você me chamou Ai, oiô, tenha pena de mim Meu senhor do bom fim Pode inter se zangar Se ele um dia souber Que você que é Meu iô, iô, dia, iê Chorei toda noite e pensei Nos beijos de amor que eu te dei E oiô, meu benzinho do meu coração Me leva pra casa, me deixa, mas não Chorei toda noite e pensei Nos beijos de amor que eu te dei E oiô, meu benzinho do meu coração Me leva pra casa, me deixa, mas não Se ele um dia souber Que você que é Meu iô, iô, dia, iê Chorei toda noite e pensei Nos beijos de amor que eu te dei E oiô, meu benzinho do meu coração Me leva pra casa, me deixa, mas não Chorei toda noite e pensei Nos beijos de amor que eu te dei E oiô, meu benzinho do meu coração Me leva pra casa, me deixa, mas não Ai, iô, iô